Fim de semana quente em Aruanã. Milhares de pessoas visitaram a Praia dos Goianos. A Sunset, na tarde de sábado, marcou o encerramento da Arena Record no Araguaia 2019. A pista bombou com muita animação. A galera curtiu o pôr do sol na Praia do Cavalo com muita música. A equipe da Record TV Goiás recebeu o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha. O projeto, já na primeira edição, marcou a temporada em Aruanã. Foi a primeira televisão no estado de Goiás que teve a coragem de fazer durante todo o período de dez dias. Toda a reprodução aqui, o seu noticiário, todos os programas de entretenimento. Canal 9 dava aqui todo o sinal da TV Record, mostrando as belezas para o Brasil e para o mundo. Essa primeira edição da nossa Arena Record aqui no Araguaia, ela vai deixar saudade e vai deixar também o desejo de, no ano que vem, realizar um evento maior ainda, com uma estrutura ainda maior, porque essas pessoas merecem. O nosso estado de Goiás merece. Na Arena, ninguém parado. Até a primeira-dama curtiu o som do DJ. O governador e a primeira-dama foram presenteados com kits de praia exclusivos da Arena Record. Olha só. Várias autoridades do estado também participaram. O prefeito de Aruanã, Hermano de Carvalho, também esteve presente. Eu agradeço o povo de todo o Brasil que está aqui e voltem sempre, que Aruanã está sempre dessa forma, receptiva e pronta para recebê-los. O luau com coquetel fechou a noite. Voz, violão e pé na areia. Na ocasião, os parceiros da Record TV no projeto da Arena foram homenageados com uma medalha comemorativa. E queima de fogos ecológicos. Ainda no sábado, um pouco mais cedo, teve mais uma edição do Balanço Geral, direto de Aruanã. O pessoal que veio curtir a Praia do Cavalo marcou presença. Gente de todo o canto de Goiás e até de outros estados. Muitos serviços com os parceiros da Record TV. O estande do SESI recebeu muita gente. Arena Record, com parceria com o SESI, trouxe o espaço zen com a massagem. Essa vibe relaxante, de lazer. Na quadra de areia, o campeonato de vôlei de praia só trigo alimentos. A Unimed, Goiânia, também marcou presença. Aprender brincando, aprender a relacionar, a trabalhar as habilidades motoras e também o cognitivo, que é o raciocínio. A Faculdade Araguaia levou informações e a aula de Zumba com a turma da Educação Física. E esse evento tem tudo a ver com a faculdade, não somente pelo nome, mas pela política de preservação ambiental. A Saneago trouxe informações e serviços. A Saneago preparou um estande bem legal para as crianças poderem brincar. E teve ainda o concurso Musa do Araguaia de Paula. Várias jovens destacando a beleza da mulher goiana. Duas vencedoras, uma moda praia e outra moda fitness. Um ano de looks fitness, é isso? Exatamente, vai ganhar um ano de look fitness grátis pela Educação Física. Vai também levar um ano de biquíni, vai poder usar biquíni todo mês. Também derão apoio ao projeto com serviços e informações, o DETRAN, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Esporte e Lazer, Corpo de Bombeiros e a Polícia Ambiental. Foi uma grande festa e parece que veio pra ficar. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti